Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos retomar o tema de orientação e navegação. Eu tinha passado para vocês que eu ia falar sobre as coordenadas UTM e hoje o tema vai ser exatamente esse. Então, vamos lá! Pessoal, aproveitando, não esqueçam de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Maravilha, pessoal! Começando aqui, então. Hoje eu vou explicar para vocês as coordenadas UTM. Mas a minha abordagem vai tentar ser a mais objetiva possível, tá bom, pessoal? Então, eu não vou ficar me atendo aqui a detalhes topográficos, de cartografia, nada tão específico e vou tentar dar uma abordagem a mais prática possível, principalmente para quem vai para o mato, para quem vai para a montanha, para quem faz corrida de aventura, beleza? Bom, as coordenadas UTM, pessoal, nada mais são do que as coordenadas utilizadas aí em corridas de aventura, em tracking, né? Por exploradores e também por equipes de resgate, por militares, quando de suas operações ou de suas práticas esportivas. Por quê? Porque ela é muito fácil de ser trabalhada, tá bom? Em vez de eu trabalhar com ângulos, minutos e segundos, eu trabalho com distância, né? Eu vou trabalhar com metros e quilômetros. Então, para isso, para esse tipo de situação, resgate, corridas de aventura, ela é muito objetiva, né? Ela simplifica bastante a nossa vida. Bom, então eu trouxe para mostrar para vocês aqui um pequeno extrato das coordenadas UTM, como elas se encontram no mundo, para vocês entenderem, tá bom? Nós podemos utilizar as coordenadas UTM quando nós estivermos entre os paralelos, vou dar o nome de paralelo, 84 graus norte e 80 graus sul, tá bom? Então, vocês podem ver que o mundo foi dividido em 60 fusos, que a gente vai chamar aqui de fusos UTM, 60 fusos, cada um com... Se o mundo tem 360 graus, o cilindro, vamos dizer assim, o mundo, o giro completo do mundo tem 360 graus, então cada fuso desse corresponde a 6 graus, beleza? Além disso, nós temos as zonas UTM, são 20 zonas UTM, tá bom? Que também vão proporcionar a gente a criação desses quadrantes, eu vou usar esse termo para explicar para vocês, tá bom? Bom, como vocês podem ver aqui no mapa, né? O Brasil tem alguns quadrantes que pegam aqui o território brasileiro, beleza? Porém, esses quadrantes, eles continuam sendo bem grandes, né? Então não dá para a gente utilizar isso no mapa. Então eles são subdivididos em os grids, né? Então como vocês podem ver aqui, nesse extrato da carta, eu vou jogar aqui, ó, esse extrato de carta, que eu peguei aqui, esse daqui é um extrato ali da Serra Fina, tá bom? Então aqui nós temos aqui, por exemplo, o cume da cabeça de touro, nós temos aqui o cume do cupim de boi, e nós temos aqui o cume do pico três estados, tá bom? E para explicar para vocês, então nós temos esses grids aqui, tá bom? Então quando a gente vê um mapa que tem essas retas, né? Formando esses quadrados, que são os grids, e nós temos aqui, ó, esses números, como vocês podem ver aqui, beleza? O que que significam esses números? Então eu vou falar agora de uma maneira um pouco mais completa, depois eu vou simplificar ainda mais para focar em corrida de aventura. Esses números nada mais são do que a indicativa, né, em distância para algum determinado ponto. Então, por exemplo, aqui, ó, 7521000. Isso significa que essa linha aqui, ó, ela está a 7521 quilômetros do paralelo 80 graus sul, tá bom? Se ela está a 7521 quilômetros do paralelo 80 graus sul, então ela vai estar aí 2479 quilômetros do Equador, tá bom? Então nós temos lá, o Equador seria, nós temos o paralelo 80 graus sul, o Equador, então o paralelo 80 graus sul está a 10 mil quilômetros do Equador, e o paralelo 84 graus norte também está a 10 mil quilômetros do Equador da mesma maneira. Fechou? E aqui, como é que funciona isso aqui, ó? Isso aqui nós temos aqui a 0521000, 052000 e etc. Isso aí já vai indicar para vocês que dessa linha aqui para essa linha eu tenho 1 quilômetro, dessa linha para essa linha eu também tenho 1 quilômetro, né? Isso aqui é 7522, 7521, beleza? Então eu estou aqui, ó, 7521 quilômetros do paralelo 80 graus sul, isso aqui está a 7522 quilômetros lá do paralelo 80 graus sul, beleza? Então eu já sei que isso aqui tem 1 quilômetro e isso aqui eu tenho também 1 quilômetro. Então sabendo disso, pessoal, com uma régua simples e sabendo a escala do mapa, eu já consigo localizar um ponto nisso daqui, tá bom? Esse 0520, o que significa isso aqui? Que nós estamos aqui a 520 quilômetros, a 520 quilômetros do fuso anterior, beleza? Então aqui, ó, nós estamos a 519 quilômetros do fuso anterior e assim vai. Beleza, aí vamos supor que eu estou lá perdido no mapa, eu preciso pegar a minha coordenada para passar para o bombeiro, para a equipe de resgate, etc. Como é que eu vou localizar a minha posição, né? Como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Então aqui eu vou precisar de uma régua, né? Então sabendo a escala do mapa, esse mapa aqui, por exemplo, tem uma escala de 1 para 10 mil, vou pegar, posso pegar minha bússola aqui, ó, no caso eu estou com a minha bússola, eu sempre nas bússolas vou ter uma régua convencional, sabendo que numa escala de 1 para 10 mil, 1 centímetro são 100 metros, então eu consigo precisar. Vamos supor que eu estou nesse ponto aqui, ó, que é, eu estou no cume do cupim de boi, quero passar essa coordenada para a equipe de resgate para me tirar de lá, porque eu torci meu pé, um amigo meu torceu o pé. Como é que eu vou fazer? Muito simples. Então eu vou pegar a régua, a régua, e vou fazer, estou passando de maneira bem objetiva para vocês, vou traçar uma linha buscando cruzar com essa linha aqui, e uma outra linha buscando cruzar com essa linha aqui. E aí eu vou fazer as medições, beleza? Então eu venho aqui, ó, vou pegar aqui o cupim de boi, faço aqui, procuro deixar ela o mais correta possível, ó lá, passei aqui uma, deixa eu entrar rapidamente aqui, pessoal, só para passar aqui, ó lá, e passei outra aqui, beleza? Ó lá. E agora o que eu vou fazer? Eu vou contar a distância desse ponto e desse ponto com relação a onde? Aqui e aqui, ó, beleza? Ó, eu sei que aqui tem 7 centímetros, tá bom, pessoal? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marco aqui, 7 centímetros, ó lá. 8 centímetros mais 2. Então eu tenho 8 centímetros, 8,2 centímetros, tá bom? 8,2 centímetros aqui são 820 metros. Então eu sei que esse ponto aqui, ó, ele vai ser o quê? Ele vai ser 0, 5, 19, 820. Beleza? Tudo bem, hein? E agora esse ponto aqui, mesma coisa. Então eu venho aqui, ó, pego a régua, jogo ela aqui, ó, que está mais fácil porque a régua é suficiente para chegar lá. 1, 2, mais 1, 2, 3. Então eu tenho 2,3 centímetros. 2,3 centímetros a mais, né? Então aqui vai ser aonde? 7, 5, 21. 2,3 centímetros vai ser 230 metros, tá bom? Então eu sei que esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui vai ter essa coordenada aqui, ó. Vai ter a coordenada. Aí aqui na carta, você não vai precisar passar isso para uma equipe de resgate, por exemplo. A equipe já vai saber. Mas aqui eu sei, por exemplo, que a UTM, zona UTM A23, o fuso 23, zona K, né? Então como é que fica essa coordenada? 23K, beleza? 7, 5, 2, 12, 30, 0, 5, 19, 820, beleza? Então eu passando isso aqui para a equipe de resgate, a equipe de resgate vai saber exatamente aonde eu estou. Parabéns, pessoal. Então como eu mostrei para vocês aí, eu vou pegar e vou sempre somar metros, né? Então, por exemplo, esse ponto aqui eu busquei nessa linha aqui, né? Que é a 7, 5, 21 e somei 230 metros, certo? E o outro ponto, né? O que eu vou fazer? Eu vou somar 820 metros a 0, no caso aqui, a 0, 5, 19. Então vocês já podem perceber aqui que ela sempre vai crescer para o norte e sempre vai crescer para o leste, tá bom? Por isso que eu sempre vou utilizar a régua nesse sentido. Vou estar sempre buscando somar os metros a mais que eu preciso para encontrar a minha coordenada. Bom, agora, pessoal, numa corrida de aventura, o mais provável que aconteça é que o pessoal passe para você, para você fazer a plotagem de um PC ou de um AT, uma coordenada assim, ó, tá vendo? Sem esses 23K, beleza? E já constando aqui, ó, as duas coordenadas UTM para você fazer a plotagem, tá bom? E aí, muito simples, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer o reverso do que eu fiz agora, né? Então eu vou pegar lá, ó, 7, 5, 2, 1, 740. Então eu vou buscar no mapa aqui, ó, 7, 5, 2, 1, certo? 740. Então eu preciso acrescentar 740 metros a essa linha aqui. Então eu vou pegar aqui a régua, beleza? E vou jogar aqui, ó, vamos lá. Começando daqui de baixo, né, ó. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vamos jogar aqui, ó, 7 centímetros. Eu estou usando a minha bússola para ser mais realista, né, ó. Minha bússola tem 7,5 centímetros, tá bom? 740 até dá para jogar, ó. Vem aqui, ó, 750, volta 1. Então, ó, eu descobri que na linha, na linha, seria aqui, ó, beleza? Beleza? Ó, aqui. Tá bom? Beleza, deixa esse pontinho aqui, não tem problema. Deixa eu até dar uma... aqui, ó, beleza. Aí eu vou buscar outra, ó lá, 0,519, 310. Então eu venho aqui, ó, 0,519, mais 310 metros, né? Então eu pego aqui, ó lá, 1, 2, 3, mais 1, ó, aqui, ó, e faço um risquinho aqui, beleza? Bom, o cruzamento dessas duas linhas vai ser o ponto do meu PC e do meu AT. Então o que eu faço? Vem aqui, ó, e faço aqui, passo a linha de maneira mais... Vou pedir a licença de vocês, talvez estejam colocando o rosto na frente aí, né? Ó, vem aqui e procuro fazer a linha o mais paralela possível, beleza? Ó, vou até jogar mais para cima aqui, ó. Aí. Fiz uma linha, pego a outra aqui, deixa eu até dar uma... Aqui. Ó lá. Opa, escapou. Ó lá. Ó lá, e fiz a outra linha lá, beleza? Então tá aqui as duas aí, ó. Esse ponto aqui, ó, vai ser o meu ponto do PC ou algo parecido, tá bom? Isso em uma coisa de aventura pode acontecer, né? Ou lá a organização do evento pode passar para vocês 5, 6, 7 coordenadas UTMs diferentes de pontos de 5, 6, 7 PCs, ATs diferentes, e aí vocês têm que fazer a plotagem no mapa desses pontos aí, tá bom, pessoal? Show de bola, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joinha, compartilha com o amigo, deixa uma mensagem que eu sempre procuro responder, tá bom? Se você ainda tiver um tempinho, acesse o meu site, que é o www.victorcarvalho.net. Então até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí